Bom dia, bom dia, bom dia. É o seguinte, hoje eu vou gravar um vídeo aqui na Zona Leste de São Paulo, capital de São Paulo, Zona Leste, o bairro, aqui é o começo, é o final de Tatuapé, mas eu vou gravar o vídeo, a maior parte do vídeo vai ser no bairro da Vila Carrão, na Vila Carrão. Então, o título desse vídeo, o título desse vídeo vai ser Vila Carrão, tá? Vila Carrão. Aqui é a rua Cantagalo, rua Cantagalo, rua Cantagalo, esquina com a rua Montserrat, 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 esquina com a Cantagalo, rua Cantagalo. Tatuapé, aqui é Tatuapé ainda. Então, e eu vou falar em inglês, agora eu vou falar em inglês agora. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, outro vídeo hoje, aqui em São Paulo City. São Paulo City, e... aqui é uma cidade chamada Tatuapé Vila, na oeste de São Paulo City, capital, 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 São Paulo City, capital, de São Paulo City, capital, de São Paulo State. Você me entende? Bem, mas eu vou falar em inglês hoje, mais, 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 lá, no lado esquerdo, na outra vila, o nome é Carrão Vila, Carrão Vila, Carrão Vila, Carrão Vila. Eu vou falar em inglês hoje, e hoje eu vou fazer um vídeo de passeio na minha carreira. Não é muito, 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 porque algumas vezes, muitas vezes, eu faço vídeos, eu faço vídeos, grandes vídeos, e há muito, muito tempo, muitas vezes eu faço vídeos grandes e, bem, hoje eu faço vídeos muito, 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 porque eu não tenho muito tempo para gravar, porque algumas vezes, quando eu gravar, eu quero gravar, no meu canal, no youtube, eu preciso de muito tempo, e para o edição também, quando eu edito edito edito, edito edito, edito edito, edito edito, edito edito, eu vou fazer um tempo muito tempo para o meu canal, o meu canal, o meu canal é o mesmo, eu preciso muito tempo para fazer vídeos mais de uma hora, e hoje eu não faço vídeos mais do que mais que um hora, ou talvez sim, mas não deixe duas horas, basta basicamente um uma hora e um e um e um e meio minutos, uma hora, um e meio e um e meio, porque Porque, hoje o vento não é muito bom, o vento não é muito limpo, tem muita roupa, talvez o vento está chegando, hoje é vento, eu não sei, e eu falo em português novamente, eu falo em português agora, então agora eu vou falar em português de novo, vou falar a nossa língua aqui novamente, então é o seguinte, como eu estava falando ali, em inglês, eu estou na rua do Cantagalo, esquina daquela rua Montserrat, aqui na Barreta do Tó a Pé, mas só que o meu vídeo hoje vai ser, o vídeo que eu vou gravar hoje vai ser um vídeo de uma caminhada, a maior parte vai ser na Vila Carrão, Vila Carrão, e eu não vou gravar um vídeo muito longo hoje, porque, quando eu gravo um vídeo muito longo, de mais de duas horas, de duas horas, ou mais de duas horas, eu gasto muito tempo, preciso de muito tempo para gravar, para editar, editar o vídeo, para fazer a edição do vídeo, editar o vídeo, e também, beleza, também para fazer o upload, upload para o YouTube, no canal do YouTube, upload, 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 então quando eu faço o upload, upload do vídeo, vídeo upload, no meu canal do YouTube, leva muito tempo, demora muito, aí eu acabo perdendo tempo, às vezes, às vezes eu chego a tarde em casa, à noite, aí quando eu faço, gravo vídeo muito longo, até editar o vídeo, fazer a edição do vídeo, gravar, fazer o upload no canal, no canal do YouTube, eu acabo indo dormir de manhã, de madrugada, às vezes até de manhã, entendeu, perco muito tempo, gravando vídeo muito longo, e as pessoas, às vezes, nem comentam muito, beleza, nem comentam muito, nem dá like muito, dá pouco like, nem se inscreve muito, se inscreve pouco, entendeu, então, eu fico gravando vídeo muito longo, aí eu perco tempo, perco, acaba deixando até de trabalhar, porque às vezes, às vezes, às vezes, quando eu gravo um vídeo de duas horas, eu demoro, para editar o vídeo, demora 4 horas, 5 horas, aí depois para eu fazer o upload também, 4, 5 horas, fazer o upload no canal do YouTube, aí, eu começo a gravar, 8 da noite, 7, 8, 7 horas da noite, 8 horas da noite, só vou terminar, o vídeo só termina, a edição, a edição, me completa, o upload, tudo no YouTube, tudo, somente, de madrugada, de manhã, entendeu, às vezes, até de manhã, eu termino de manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, eu termino, eu termino o vídeo de fazer o upload, aí eu acabo não trabalhando no outro dia, acabo perdendo tempo, e tempo é dinheiro, então, aqui é a rua Cantagalo, né, como eu falei, e aqui já é a rua Francisco Marengo, esquina com a rua Francisco Marengo, então, eu não estou trabalhando ainda, porque ainda não é 9 horas ainda, a maioria dos comércios estão fechados, hoje, eu estou começando cedo, e eu vou começar lá embaixo, lá embaixo, próximo da rua, da rua não, da avenida Conselheiro Carrão, na Avenida Carrão, começar a trabalhar mesmo, porque eu venho do trabalho na rua, né, como as pessoas já sabem, muitos já me conhecem, já me conhecem de longa data, longas datas aí, desde o ano 2000, aí que o trabalho, eu já vendi na internet também, entendeu, Boné, já muita gente já me conhece, aí, já muita gente, milhares de pessoas já me conhecia também com o BBB Tadeu, né, BBB Tadeu, BBB Tadeu, é, vocês lembram do BBB Tadeu, quando eu vendia na internet, vendia muito Boné, né, só que eu não vendo mais na internet não, só vendo na rua, andando na rua, é, ao vivo, toma lá da cá, toma o Boné na mão e me dá o dinheiro aqui na mão, entendeu, é assim, não vendo na internet mais não, nem tem WhatsApp também, eu nem tenho, ah, como não é bonito, essas coisas aqui, pinheiro, é pinheiro, pinheiro com o que? bonita essas plantinhas aqui, essas plantinhas aqui, tá bonita, hein, que plantinha é essa aqui? é pinheiro? é pinheiro do Natal? então, como eu estava falando aí, eu vendia na internet, mas só que, tem muita concorrência na internet, milhões, milhões, milhões vendendo Boné, milhões vendendo Boné, e aí eu não quero, não quis, porque eu parei, entendeu, há muito tempo já, já tem mais de, mais de quase 3 anos, mais ou menos 3 anos que eu não vendo mais, parei de vender, entendeu, então eu já vendi muito, mas só que eu parei, mas só que eu não vendo mais, entendeu, como eu estava falando, que eu não tenho nem WhatsApp, nem tenho WhatsApp, para não ficar de conversa, nem WhatsApp, entendeu, não gosto de ficar marcando horário, marcando local, dia, ou local, hora, entendeu, eu já saio andando na rua assim, eu vou um dia, eu vou para um bairro, outro dia, eu vou para o outro, vendo na hora, ao vivo e a cor, a vista, tomar lá da cá, entendeu, não tem essa de ficar, marcando não, por isso que eu não tenho WhatsApp, não tenho nem WhatsApp, por isso que eu não tenho WhatsApp, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho Instagram, entendeu, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, a única coisa que eu tenho aqui na internet, é o canal do YouTube, só, só o canal do YouTube, entendeu, eu tenho celular, só que eu não ando com o celular na rua não, o celular fica lá em casa, lá desligado, só ligo a noite, quando eu chego em casa, entendeu, eu sou diferente, da maioria dos brasileiros, e do pessoal do mundo todo, eu assisto vídeos aí, de caminhada aí do pessoal, principalmente da Europa, não é só a Europa, aqui no Brasil também, é todo mundo com o celular na mão, correndo, andando, andando com o celular na mão, atravessa a rua, atravessando com o celular na mão, é atropelado com o celular na mão, anda com o celular na mão, dorme com o celular na mão, dorme com o celular no ouvido, e fica com o ouvido no celular, direto na mão, parece que o celular é grudado na mão, o celular é grudado na mão, só que eu sou diferente, eu não tenho celular, eu não tenho celular, eu não ando com o celular, entendeu, eu não tenho celular, aqui na rua, quer dizer, eu não ando com o celular na rua, eu tenho celular, só que eu deixo em casa, desligado, só ligo a noite, eu ligo a noite, uma vez ou outra, eu ligo para minha irmã, ou a minha irmã me liga para mim, só, minha irmã, só, entendeu, para quem tem celular, para ficar ligando para todo mundo, para conversar com todo mundo, com o celular, tem que conversar ao vivo e a cores, na hora, aqui ó, na hora, eu tenho que falar que é novinha, aqui agora, na hora, ao vivo e a coisa, para quem falar em celular, bom dia, bom dia, está vendo, ela falou bom dia, e no celular, você vai ter que ligar para 10 mil pessoas, falar bom dia para 10 mil pessoas, no celular, para quê, entendeu, então, eu não tenho celular, não, eu tenho celular, mas eu não uso celular, aqui é a rua Antônio Barros, rua Antônio de Barros, e a Praça Nicolau, é a Praça Nicolau, ali, Nicolau, é Nicolás, Nicolau, 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 é Nicolau, que é o Nicolau, é o Nicolau, é a Praça Nicolau, tá aberto, meu amigo, pode ir aqui, é mulher, farol, tá aberto para lá, para, para para o pedestre, farol, tá aberto para a senhora, minha filha, vai que mais, rua Antônio de Barros, aqui ó, rua Antônio de Barros, esquina com a, a rua Cantagalo, então, agora eu vou falar inglês novamente, vou falar inglês novamente, eu falo inglês novamente, aqui é, that street, the name of that street, Antônio de Barros Street, and that street, where I am walking here, now, is rua Cantagalo, street Cantagalo, rua, in português, rua, in english, street, do you know, street, in english, in português, my language, brasileiro language, rua, the name, name of that rua, that street, this street, is, rua Cantagalo, or in english, street Cantagalo, street Cantagalo, can you understand me? Do you understand? Can you understand? Don't you understand? No understand? Yes, you understand, I know you understand, I know, because I speak English, I speak English. Bom dia. Então, eu estava falando sobre o celular, eu vou falar em inglês, né? I speak English here. In English, well, I speak in português about this, this cell phone, cell phone. I have cell phone. I have cell phone, but I don't walk in the street with my cell phone. My cell phone, I stay, put in my home, stay in my home, I don't walk by feet, walking in the street with my cell phone. My cell phone, it's off, off, off in my home. I take my cell phone, when I be back, I back to my home, I look for, I don't like cell phone, do you know? is I am different. I am a Brazilian, I am a Brazilian, different Brazilian, because I don't like cell phone, I don't have cell phone in my street, in the street. I don't walk in the street with cell phone, cell phone, do you know? can you understand me? I don't walk in my feet, I don't walk in the street with cell phone, with cell phone, I don't, I don't like, I have cell phone, but it's in my home, my home, my cell phone is, is in my home, in my home, it's not in the street. I walk in the street with no, no cell phone, I don't walk in the street with cell phone in the street. do you understand? understand? understand or do you understand? I speak Portuguese again. So, celular, cell phone, celular, I don't walk in the street, I don't walk in the street, I'm different, I'm different, I don't walk in the street with cell phone in the street, I don't walk in the street, I don't walk in the street with cell phone in the street, I don't walk 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 in the street, Celular em casa, celular fica em casa, celular está em casa, meu celular está em casa, meu celular está lá na casa, está lá na minha casa, meu celular, eu não ando com celular na rua, entendeu? Então é isso, então eu vou parar de falar agora, celular, vamos falar de caminhada aqui, I stop speaking about cell phone, I speak now about my walking by feet here, walking in the street, walking Brasil, here is Carrão Village, yes, vamos perguntar para esse homem se esse é Carrão Village, Bom dia amigo, aqui já é Carrão né, aqui já é Carrão né, vai Tatuapé ainda, Carrão é depois da Avenida Conselheiro Carrão, ah é, ah pensei que de lá para aqui, aqui já era já, ah então aqui é Tatuapé ainda né, falou obrigado, Tatuapé aqui ainda, eu pensei que já era na Avenida Carrão, ah expliquei em português, ah expliquei em inglês não, vamos falar em inglês agora, Então aqui é Tatuapé, não é Carrão Village, não é Carrão Village, eu acho que é Carrão Village, mas Carrão Village está lá, cerca de 2 ou 3 estrelas, 2 ou 3 estrelas, depois de 2 ou 3 estrelas, depois de 2 ou 3 estrelas, depois da Avenida Conselheiro Carrão Avenue, eu falo em português também, então vou falar em português de novo, Então aqui não é Carrão Village, 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 não é Carrão, 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 não é Depois ali da Avenida Conselheiro Carrão. É umas três quadras ali, três ruas. Após aí, uma, duas, três, acho que três quadras, três esquinas. É Carrão Village, a Vila Carrão. Carrão Village, Vila Carrão. Vai dia, amigo. Vai que vai, vai que vai. Let's go, let's go. Let's go, merda. Rua Boa Esperança, here. The name of this street. Street Boa Esperança. And that street, Cantagalo. Cantagalo Street. Rua Cantagalo. Rua Cantagalo. Street Cantagalo. Can you understand me? Opa, bateu. Bateu, hein? Bateu? Bateu. Bom dia. Bom dia. Ih, bateu. Crash, crash. Ih, my friend, crash. Ih, crash. Nada. Nada. Foi nada. Aconteceu nada, não. Foi só a presilha. Só a presilha aqui. Quebrou? É. Isso aí é. Isso aí é só empurrar. É, é só empurrar depois. É, fácil. Quanto faz assim? Dá uma porrada, uma porrada. Dá vontade, pô. Aí, pronto. Aí, garoto. Já, pronto. Crashing the car, but no problem. No, 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 make nothing, 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 nothing. It's okay, it's okay, it's okay. Here, it's seven, October seven street. Sete de outubro, rua sete de outubro, rua sete de outubro, rua sete de outubro, rua sete de outubro. In port English, October seven, October seven street. 7th, October seven, and here, and you can go to downtown, central of there, the right side, can you see that the plate, green plate, green plate, green plate, green plate, brass, brass is one village, and the central, central, central means, means downtown, central, in portuguese language is central, in English downtown, downtown of this city, Sao Paulo city. You can go to the right side of there. Can you understand me? Can you speak English? Do you speak English? Don't speak English. Can you speak Portuguese? Don't speak Portuguese. My language, Brazilian language. I am Brazilian. I speak Portuguese. Because I am Brazilian. But I know some words, some words, in English language. I can speak some, some words. I speak in English, I speak English some words. Because I know some words, some words. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia em português, em brasileiro, em linguagem, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia meu amigo, em inglês, bom dia meu amigo, beleza pura? Então vai melhorar, em dezembro, mas já tá melhorando aí agora, eu tô em novembro, né? Bom dia, bom dia meu amigo, em português, bom dia meu amigo, em inglês, bom dia meu amigo. Esse cara é meu amigo, ele compra uma capa pra mim. E aí, mano, beleza? Bom, eu paro esse vídeo agora, eu aprecio se inscrever no meu canal, comentar e dar um like. Porque eu preciso trabalhar, eu trabalho agora, eu trabalho, porque eu vendi capas, Eu vendi cartas, eu vendi families, Eu vendi nomás, eu vendiторos. Eu vendi wallet pocket, eu vendi wallet pocket, Eu vendi wallet pocket. Você sabe wallet, wallet,amanhol, wallet pocket? Wallet pocket, wallet pocket? Wallet pocket. Wallet pocket. Wallet pocket. Wallet pocket. Wallet pocket. Yes, pocket pocket. Do you know pocket? You don't put your money here in your pocket. Put it in wallet. Do you know? Quer ver? Olha, olha, olha. Bom dia amigo. Good morning my friend. Bom dia amigo. Bom dia amigo. Good morning my friend. Good morning. Can you understand me? Rua Cantagalo, street Cantagalo. And over there, right side, right side, in English, right side, in Portuguese, a direita, a direita, 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 right, left, esquerda. And the left and the right, this street is named Gonçalo Nunes. Gonçalo Nunes street. In Portuguese language, Rua Gonçalo Nunes. Can you understand me? And today I make one video walking by feet, but I don't have the wallet and the caps in my hand, in my left hand, my left arm, my left arm, my left hand, my left hand have only my gopro. It's because the stabilization, that you know, do you know, stabilization, stabilization is in Portuguese language O vídeo não está muito balançado, não está balançado muito porque está desestabilizado, é, estabilizado, stabilization, estabilização, estabilizo, estabilização, é assim mesmo, entendeu? Eu quero aprender, compreender, capite, do you understand, do you understand? Então é isso, estou, agora o vídeo está melhor, não está com muito balançando, porque eu não estou com os bonés na mão, entendeu? Então vou falar em inglês, I speak in Portuguese, I speak in Portuguese again. Então o vídeo não está balançando muito, não está com, está com a estabilização melhor porque eu não estou com os bonés no braço aqui, na mão direita, esquerda, estou só com a GoPro na mão esquerda, entendeu? Ainda não estou trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando, estou com os bonés, meia, cueca, assim, tudo no braço esquerdo, na mão esquerda, aí quando eu seguro a câmera GoPro, às vezes balança muito, entendeu? Fica torto, aí fica torto, às vezes fica assim, ó, às vezes fica assado, e às vezes fica assim, e às vezes fica assado, entendeu? Aí quando fica assim, fica assado, é porque eu estou com os bonés na mão, entendeu? Agora eu estou com o saco com a GoPro na mão, então está normal, belê, belê, está belê, beleza, entendeu? É assim mesmo, então eu vou parar esse vídeo aqui agora, eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal e comentando, dando like. Então é isso mesmo, eu vou começar a trabalhar aqui, porque aqui já é a rua, a rua não, é a Avenida Conselheiro Carrão, que é a Vila Carrão. Eu vou começar a trabalhar aqui, ó, Avenida Conselheiro Carrão. Então, eu vou falar em inglês agora, então, I will stop this video now, é preciso subscribe my channel, subscribe please, and comment please, and give a like please. Because I need work, I work now, here, is the Avenida Conselheiro Carrão Avenue, and I will, I work, I work here, I work here, I work here, this Avenida today, here in this village, Carrão village, I work, I work, I sell caps, here, and I appreciate if you subscribe my channel, comment, and give a like. Eu ainda expliquei em português, cheguei, falar em português de novo, então eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like. Então, por favor, se inscreva, comenta, dá um like, para ajudar a fortalecer. Então, eu gravei o vídeo aí, uma outra vez, eu gravei de mais de duas horas e meia, foi acho que duas horas e quarenta e quatro minutos, eu estava andando com os bonés na mão, os bonés aqui na mão esquerda, trabalhando. Então, aí, por isso que o vídeo ficou um pouco sem muita estabilização, não ficou muito estabilizado, ficou balançando um pouco, entendeu? Normal, é normal. Mas então, é assim mesmo. E é o seguinte, também porque eu não sou rico, eu sou pobre, então eu tenho a minha câmera, eu já tenho muitos anos que eu tenho essa câmera, GoPro. Tem mais ou menos uns três anos, mais de três anos, tem a GoPro 5, GoPro 5. E a GoPro 5 não tem uma estabilização muito boa, entendeu? É normal. Normal, porque é GoPro 5. GoPro 5, entendeu? Agora, se vocês quiserem que eu grave um vídeo melhor, que fica a estabilização melhor, e um vídeo mais bonito, e 4K, vídeo, beleza, bro? Bom dia. Vídeo com a... Vídeo... Vídeo com uma qualidade melhor, a qualidade de Super HD, ou 4K. Então, me ajuda, colabora comigo. Eu coloco meu pix na área da descrição, aí, sempre pedindo uma colaboração. Quem puder me ajudar, eu fico muito agradecido. Quem puder me ajudar a colaborar comigo, qualquer quantia eu agradeço, qualquer quantia eu aceito. É, então, aí eu poderia comprar, assim, se eu comprar uma câmera melhor, uma câmera GoPro 7, GoPro 7, GoPro 8, GoPro 9, eu vou gravar um vídeo melhor. Aí, a estabilização vai ficar melhor, poderei gravar em 4K, entendeu? Aí, vocês vão gostar mais dos vídeos, não é? Porque vai ficar um vídeo de 4K, como a maioria grava aí por aí. A maioria aí, ó. A maioria aí, que grava vídeo de caminhada, grava em 4K, porque são ricos, né? A maioria é rico. Tem câmera GoPro 7D, 9D, 10D, entendeu? Ô, GoPro 7, 7, GoPro 8, GoPro 9, GoPro 10. Que custa mais de, acho que, 2 mil agora. Está custando mais de 2 mil. Essa minha câmera que eu comprei aqui, câmera GoPro 5, eu paguei, acho que foi 1.100, 1.200 reais, sei lá, os dois anos. 3 anos atrás, entendeu? Mas as novas, aquelas novas agora, as novas custam mais de 2 mil. Eu já pesquisei, já pesquisei. É mais de 2 mil reais, não tenho esse dinheiro para comprar. Não tenho. Então, se você pudesse me ajudar, quem quiser me ajudar a colaborar, aí eu irei comprar, entendeu? Uma câmera GoPro melhor aí, para gravar os vídeos aí melhor, melhor que 4K. Para vocês ficarem mais satisfeitos, né? 4K, mas quem tiver a internet também rápido, né? Só quem tiver a internet 5G, super rápida, de fibra de 100, 200, 300 megabytes, aí vocês poderão assistir de boa o 4K, entendeu? Então é isso. Então eu agradeço aí mais uma vez as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like. Valeu, obrigado, fui. Então, aqui é a rua Conselheiro, rua não, é Avenida Conselheiro Carrão. Avenida Conselheiro Carrão. Na Vila Carrão. Então, como eu falei, o vídeo, a maior parte do vídeo hoje será aqui na Vila Carrão. Eu gostava, vou gravar mais de meia hora. Porque eu olhei aqui no vídeo que eu gravei ali da Vila Carrão, foi meia hora, até aqui. Então aqui, vou gravar mais uns 40 minutos aqui na Vila Carrão. Hoje eu vou gravar um vídeo de mais ou menos uma hora e 10, uma hora e 10, uma hora e 20. Vou primeiro aqui no Sacolão. No Oba, Oba, Oba Hortifruti, Oba Hortifruti, da Vila Carrão. Porque eu vou comprar uma água de coco. Vou beber uma água de coco. Uma água de coco. Então, eu vou falar em inglês agora. I speak English now. Vou falar em inglês agora. I speak English now. Bem, aqui é o Vila Carrão. Carrão Vila. And I make more time, more time, more time, the videos, more time here, walking by feet, more here in Carrão Village. I make more, 40, or more than, more than 40 minutes, walking by feet here in Carrão Village. And I buy one water, coconut, coconut water here in this market, 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 where sell fruits, fruits, here sell fruits. Olha aqui, brother, tem água de coco ali ainda? Tem água de coco? É? Ali na, 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 já, ali no, junto com o gelo ali, tem, né? Tem? Mas tem uma pequenininha de 500 ml? Ou só de 300? Porque eu quero a de 500. Então, é de 500? De, 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 de 500 essa aqui? Esse aqui é 7, né? Ah, de 300 não tem não, né? 300 ml? Só de 500, né? Só assim, ó. As maiores assim, de 500. Ah, tá bom. E o que é isso aqui? É suco? É. Ah, é suco, né? Legal. Vou levar o suco lá, algo de pego. Paga, aqui, deixa eu ver aqui, nesse aqui. Oi, moça. 7, não, não é 7, não é 8, né? 7,90, né? Oi? Isso é 15 ml, né? É isso. 500 ml. Obrigado, hein? Coco. Água de coco. Obrigado. Boas vendas aí. Obrigado, amigo. Boas vendas. Boas vendas aí. Coconut. Coconut water. Coconut water. Coconut water. Em português, language, água de coco. Água de coco. Água de coco. Em inglês, language, Water. Water, em inglês. E em português, água. Coco, em português, language, e em inglês, coco. Coconut. Coco. Water. E, well, I appreciate if you subscribe my channel, comment, and give a like. Thank you very much. Então, eu vou parar esse vídeo agora. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like. Valeu, obrigado. Fui. Tô continuando o vídeo aqui. Ainda estou na Conselheiro Carrão. Avenida Conselheiro Carrão. E é o seguinte. Hoje está muito quente aqui. Está muito quente. Deve estar uns 30 graus. Hoje está quente, hein? Deve estar uns 30 graus, né? Mais de 30 graus, eu acho que hoje. Oh, louco. Avenida Conselheiro Carrão. 2.500. Então, eu vou falar em inglês. Agora, eu vou falar em inglês. Bom, eu estou aqui na Avenida Conselheiro Carrão. O número 2.500. 2.500. O número desta Avenida. Conselheiro Carrão Avenida. Aqui em Carrão Village. São Paulo City, Brasil. E, por exemplo, hoje é muito quente. Muito quente. Olha o poste. Quer que eu olhe, amigo? Quer que eu olhe? Não, eu não preciso. Ah, tá. Ó, dá pra ir, dá pra ir. Vai que vai. Aí, certinho. Passou raspando, mas foi. Ah, tem a câmera aí, né? Virou a tinta. Aí sim, aí é melhor, é. Falou. 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 It's okay, have a camera. Camera. In the car. Have a camera. And he can see. Watch. Watch in TV. Inside of the car. Because that car have a camera in the back side. Can you understand me? Então, well. I speak about the hot, the time, the weather. Today is very hot here in Brazil. Here in São Paulo City. It's about... More than 30 grad degrees. I see it's 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40 degrees Celsius today, yeah? Yeah, 40 degrees. Anywhere or a experience, if you subscribe to my channel, comente and give me a like. Speak in Portuguese, again. Então, hoje está quente aqui. Deve estar uns 40 graus. 40 graus. Eu estava falando sobre aquele carro ali em inglês. Aquele carro ali, o senhor ali, o dono do carro, falou que tem câmera. Tem câmera na parte de trás do carro. Backside. Camera in backside of the car. Câmera na parte de trás do carro. Beleza, brother? Câmera. No carro. Então, ele nem precisa olhar no espelho. Ele olha na câmera. E essa mercado de carne aí? Meat. Market. Market of meat. Market of meat. Market of meat. Em Carran Village. Market of meat. Do you know market? Market in Brazilian language. In English, market in Brazilian language. Mercado. Carne. Carne. In Portuguese, language. In Brazilian language. In English, meat. Meat. Here is one market where sell meat. Here in village Carran. Carran Village. Can you understand me? Do you understand? Do you speak English? Don't speak English. E aí, bro? Comprar boné? Obrigado. Só boné da hora. Tem meia também, cobrar meia? Obrigado. Cinto. Boné, bro? Obrigado, né, Jau? Meia, cinto. Não, obrigado. Nem cinto. Só o cinto muito. Só o cinto muito. Só o cinto muito. Aqui é igual açougue, mas só que é tudo embalado, né? É, tudo já congeladinho já. Aí já é congelado? Tudo congelado? Tudo congelado. Ah, é congelado, né? Da hora, hein? Tudo da Swift? É, tem alguns produtos do Ceara, alguns do Subita, aqui tem tudo mesmo. Da hora, tudo. Aqui é filé de tilápia? Isso. Caramba. Tá quanto a filé de tilápia? É, 14... É, vai por peso, né? Ah, 250 gramas, né? 14, aí tem um de 800 gramas, 28. Legal. Valeu. Obrigado. Boas-vindas aí. Valeu. Valeu. Filé de tilápia. Fish. Fish. Tilápia is one fish. Brazilian fish. Well, I stopped this video now. I appreciate it. If you subscribe to my channel, comment and give me a like. Thank you very much. Então, vou parar esse video agora. Eu agradeço para as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like. Valeu. Obrigado. Fui. Então, vou continuar o video aqui. É o video aqui, aqui na Vila Carrão. É, Vila Carrão. E meu amigo... Hoje está quente, viu? Está quente. Pegando fogo. Está uns 50 graus hoje de quente, de Celsius. 50 graus Celsius. Vou falar em inglês. Agora eu vou falar em inglês. Agora eu vou falar em inglês. Bem, hoje é muito calor, 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 calor. Eu estou fazendo vídeos aqui em... Dautau... Oh, Dautau não. Em Vila de... Carrão Vila de... Carrão Vila de... São Paulo City. São Paulo City. São Paulo City. 50 graus. 50 graus. 5... 5... 0... 5... Oh, 5, 0... 50... 50... 50... Degrees Celsius. Too much. Too much. Oh, too hot. Too much hot. Hot, 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 hot. Olha os boné, Bray. Bom boné? Azul, azul para combinar com a blusa. Blue, blue, blue. Falou mesmo. Bom, né, Bray? Não, meu amigão, muito obrigado. E a meia, compra a meia? Não, muito obrigado. Deixa eu pôr um negócio para você. Boa batalha, viu? Deixa eu ver assim. Blue, blue. You went to buy on blue. Blue cap. Gasoline blue. Petrol, oil. Gasoline. Fuel. E aí, bro? Comprou boné? Só boné da hora. Também tem meia. Você vende aí também, né? Alô. Olha os bonés, brother. Só boné da hora. Comprou boné, brother? Não, irmão. Obrigado. Vamos trocar pelo seu? Quando você volta? Quando você volta? Não, não. Obrigado. E o Corinthians, ganhou? Não sei não. Perdeu. Não sei não. Não estou vendo, não. Está embaçado. Eu pensei que era o Corinthians aqui, pô. Não é não. Carille é o Goz do quê? Verdão? Ah, é Palmeiras. 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 É o Folha. É o Folha de São Paulo. Palmeiras e Santos o jogo. Ah, é? Ah. Domingo. Domingo? Ah. Claro, vivo é Tim. Vence leilão das principais faixas do 5G. É, 5G, 5G, internet, o oficial, fone, 5G. 5G, 5G, 5G. E aí, Scarrão Village. And too hot today. Too hot. 50 degrees Celsius. É, está muito quente hoje aqui, hein? 50 graus. E aí, está um trânsito terrível aqui hoje, hein? E aí? Atravessar ou não vou atravessar? Não vou atravessar aqui não. Vou direto aqui mesmo. Tomar meu banho. Direto e reto. Direto e reto. Direct, direct, direct here. I don't go other side. Não vou do outro lado. I don't go other side. Vital. Vital. Vital building. Vital building. E aí, brother? Vamos, vamos, né? Academia Batalha. Orquidário Brasil. Vou no Orquidário Brasil ali. Está osso, está difícil atravessar aqui, hein? Muito carro, muito carro aqui, hein? Tomate Car here. Tomate Trunk e Tomate Car. Tomate Motorcycle. E aí, bro? Beleza? Comprar boné? Só boné da hora. Boné hoje, brother? Valeu, jovem. E as meia? Comprar meia hoje? Obrigado, garotão. Só boné da hora. Vou gravar umas flores aqui hoje. Vou gravar flores aqui. Vou gravar flores aqui. Flores. Vou fazer flores. 15 real. 3 American dollars. Some flower. Some flower. Some flower. 15 real. This is 15 real because it's big. 3 American dollars. Flowers. This is 19. 4 American dollars. 3 American dollars. 4 American dollars. 4 dollars. 3 American dollars. 3 dollars. 17 real. 15 real. 2 American dollars. 2 dollars. É barato isso aqui, 10 reais, né? Barato, 10 reais Violeta, né? Comprar boné, senhora, pro marido? Boné, meia E aí, bro, comprou boné hoje? Com o boné hoje? Boné? Boné, brother? E as meias, comprar meia? E cinto? Comprou um cinto? Nem cinto, só cinto muito Sal, valeu Só o cinto muito Flowers Flowers and flowers, and more flowers Flowers 4 dólares 4 dólares americanos 22 reais 4 americanos 4 dólares And this is What's this? 47 real 4 americanos 4 americanos 4 americanos Então é isso É, orquidário Pra comprar flor é aqui Orquidário Brasil Orquidário Brasil E aí, bro Comprar boné? Boné Também tem meia Comprar meia, amigo? Não, tem Meia, tem, né? Falou Valeu Carrão Carrão São Paulo City São Paulo City Brasil Batalha Batalha Fit Batalha Fit Vocês sabem o que é Batalha Fit? Batalha Fit É pra fazer exercício Exercitar Batalhar Batalha Fit Fazer exercício Pra emagrecer E aí, bro, beleza? Comprar boné? Obrigado Boné Boné, brother Valeu, querido Obrigado Meia Cinto Batalha Fit Carrão Víde São Paulo City Brasil Avenui Conselheiro Carrão Não, não, não é Conselheiro Carrão Avenui Não, não é outra Avenui 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 Januário 19 Januário 19 Em português Januário Januário 19 Vídeo Avenida 19 Januário 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 19 Avenui Yes Avenida Avenida 19 de Janeiro Rio Carrão Village E apreciado Se inscreve My channel Comente And give Your like Comente Please Comente Please Give Your like Give Your like One like In this video Please And please Subscribe My channel Subscribe Subscrebe My channel And I speak In português Again Well Please Por favor Se inscreva No meu canal E amigo Pra boné amigo Boné Meia Tem meia Também Cinto Então por favor Se inscreva No meu canal Comenta Comenta Dá um like Like Dá um like Nesse video Dá um like Nesse video Comenta Dá um like Se inscreva No meu canal Valeu Vou parar esse video Continuar logo Mais na frente Ali Na outra rua Nas outras esquinas Logo ali Eu faço Continuo o video Continuo o video Até daqui a pouco Fui É a Casa Mimosa Casa Mimosa Casa Mimosa Olha se essa Casa Mimosa Compra boné Casa Mimosa É Casa Mimosa E aí bro Bele Boa boné Bela coxa Casa Mimosa Boa boné Boa né amigo Boa né brother Tá muito cheio Até a Rua Rua não Avenida 19 de Janeiro Avenida 19 de Janeiro Número 500 Então eu vou falar em inglês Agora 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 eu vou falar em inglês Aqui é a Avenida 19 de Janeiro Em inglês January 19 Avenida Número 500 Número 500 500 E aqui é Carrão Carrão Village Oh meu Deus Muito grande Muito grande Muito grande Bar Amarelinho Amarelinho Bar Amarelinho Bar Português Amarelinho E inglês Little Yellow Yellow Little Amarelinho 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 It's close Bar Amarelinho E aí, brother? Beleza? Compra boné? Só boné da hora. Boné, amigo? Boné? Não? Tem meia também, né? Comprar meia? Meia. Sinto, sinto. Comprar sinto? Sinto vocês têm, você faz aí, né? Você faz sinto, né? Você conserta. Então, você não quer sinto? Só sinto muito. Você não quer sinto? Só sinto muito. Só sinto muito. Sinto muito. Fala. Oi. Falou. Carrão Village. Barra amarelinho. Yellow barra. Ó o boné, brother. Vou comprar boné hoje? Boné? Boné, bigode. Tem meia também, comprar meia? Boné, brother? Só boné da hora, hein? Tem meia também, comprar meia? Sinto, sinto. Nem sinto. Nem sinto. Só sinto muito. Só sinto muito. Entendi. Você não quer sinto? Só sinto muito, né? Zueiro, brincadeira. Valeu, falou. E aí, bro? Tem sinto também, bro? Sinto. Não quer nem sinto. Então, aqui que é a Vila Carrão. Terminal Vila Carrão. É o terminal de ônibus. Vila Carrão não é aqui mesmo. Terminal de ônibus e Vila Carrão. Parafusos é aqui mesmo. Tem parafuso aí? Oi, amigo. Comprou boné? Boné? Meia? Sinto, sinto. Nem sinto. Só sinto. Só sinto muito? Sinto. Fala obrigado. Fala obrigado. Boas vendas aí. Terminal de ônibus e Vila Carrão. Comprou boné, brother? Meia? Meia? E sinto? Comprou sinto? Sinto. Nem sinto. Só sinto muito? Nem sinto. Só sinto muito? Esse fogão aqui. Tá barato? E olha o boné, brother. E aí, bro? Olha os bonés da hora. Boné. Obrigado, obrigado. Tem medo também comprar meia? Obrigado. Sinto? Obrigado. Nem sinto? Só sinto muito? Sinto. Sinto. Não comprei nem nota de 200. Nota de 200? Você não quer não? Tem de 20, tem de 40. Obrigado. Tem segunda linha 20 e primeira linha 40. É? Falou, amigo. Eu passo outra hora, bro. Ah, você quer ver um? Não, eu não. Tá. 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 Então, continuar o vídeo aqui. É o seguinte, aqui, ó. Já passei ali da Vila Carrão. Agora é o seguinte. Vila na esquerda aqui. Eu vou pra Vila Formosa, Sapopemba e São Mateus. À direita é Vila Carrão. Tá vendo ali na placa? Então, eu vou falar inglês. Agora eu falo inglês. Vila Carrão. Vila Carrão. Carrão Villages. É lá na direita. Onde eu passei o meu pé. E agora é terminado dessa vila. Finiado dessa vila. Carrão Villages não é mais. Aqui é outra vila. E eu vou para a cidade de Formosa, Sapobempa, São Mateus e São Mateus. Você pode ver, você pode ler esse plato? O plato verde. E essa avenida, lá, é a Avenida 19 de Januário. É a Avenida 19 de Januário, em português, em brasileiro. Então, essa avenida é a Avenida 19 de janeiro. Avenida 19 de janeiro. E essa avenida à esquerda é a Avenida Itaquera. Eu vou falar em inglês agora, speak English again. E na esquerda é Itaquera Avenida. Aqui é o início. O início, o início dessa Avenida Itaquera Avenida. É o início, o início. E essa Avenida Itaquera é muito, muito grande. Essa Avenida Itaquera tem mais de 3 quilômetros. cerca de 4 quilômetros. 4,000. O número 4,000 é o início dessa Avenida, Itaquera Avenida. E se eu passei pela frente, outro dia, passei pela frente nessa Avenida. Não hoje. Essa Avenida Itaquera Avenida. Se eu passei pela frente, a Itaquera Avenida. Eu passei pela frente, Itaquera. A cidade de Itaquera, a Corinthians Itaquera. A cidade de Itaquera. O meio de uma cidade que eu já estava antes de sair. Um tempo atrás, na cidade de Itaquera. Goianazes village, naquela cidade de Goianazes village, and I go to Sao Popemba, Sao Popemba village, Formosa village is over there in this way, and São Mateus village in this way, I go walking by feet, Formosa village, in Portuguese language Vila Formosa, and Sao Popemba and another village named São Mateus, São Mateus village is another village, here in São Paulo city, São Paulo city, capital, São Paulo city capital, of there I have one bus station, bus station, name of that bus station is Carão, Carão bus station, I speak em português alguém, então ali é a estação de ônibus, Carão, estação de ônibus Carão, essa avenida é a avenida 19 de Rio de Janeiro, avenida 19 de Janeiro, e essa avenida é a avenida Itaquera, e se eu for andar direto e reto, dá mais ou menos uns 4km, 4km, mas eu vou até o bairro de Corinthians Itaquera, perto lá da vila onde eu vivi também, um tempo que eu morei lá na Guaianazes, em Guaianazes, mas hoje eu não vou pro lado de Corinthians Itaquera, não vou fazer avenida Itaquera, eu vou daqui, aqui na avenida 19 de Janeiro, no sentido Sapopemba, Vila Formosa, Sapopemba, e São Mateus, I go, I walk my feet to São Mateus Village, and I appreciate if you subscribe my channel, comment and give like, I speak Portuguese again, então, eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like, Itaquera Avenue is over there, on the right side, but I don't walk my feet over there, I go, I walk my feet in that way, and the avenue January, 19 January, ok, and please, subscribe my channel, comment and give like, and I speak Portuguese again, então, por favor, se inscreve no meu canal, comenta e dá um like, pra fortalecer, dá um like, comenta e se inscreva no meu canal, vou continuar ali na frente, ali na frente a gente continua novamente, até daqui a pouco, então continuar o vídeo, oi? Tem, tem um açougue, é, logo depois daquela placa amarela ali, é o açougue, olha ele na frente ali, depois é, falou, aqui é o Carrefour, supermercado Carrefour, supermercado Carrefour, supermercado Carrefour, então, eu vou andando aqui pela, mas eu não vou até, acho que eu só vou até terminar o Sapopemba, esse ônibus vai até eu terminar o Sapopemba, esse ônibus aqui, olha, terminar o Sapopemba, é logo ali, outro dia eu ando até o, São Mateus, São Mateus eu vou parar longe, se eu for andar até São Mateus, eu vou chegar lá só, 8, 9 horas da noite, até São Mateus, entendeu? Carrefour Market is here, supermarket Carrefour and this avenue, name of this avenue, 19 de janeiro avenue, avenue, avenue in Portuguese, Brazilian Lagos, avenue 19 de janeiro, in English, January 19, avenue. Bele? Compra a banana bro? Só banana da hora, não? Tem meia também, cinto, carteira, não? Boné amigo? Boné? Obrigado. Meia, cinto. Comprar boné bro? Supermarket Carrefour. Isso é um mercado, Oxxam, Oxxam, Oxxam. Oxxam, Oxxam. Oxxam, Oxxam. Eu nunca vi esse mercado aqui em São Paulo, é a primeira vez. Vou falar em português, cheguei. Então, supermercado Oxxam, 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 Oxxam. Oxxam, Oxxam. Nunca vi falar nesse mercado. Primeira vez que eu ouço falar nesse mercado aqui, nunca vi esse mercado aqui em São Paulo. Eu sou da São Paulo e nunca vi falar nesse São Paulo. Terminal São Mateus, esse busão vai, é? Terminal São Mateus? Esse busão vai para São Mateus Village. Eu quero ir para o Byfit. Boné, brother? É, não. Só boné da hora. Aceita o cartão, tem maquininha. E aí, bro? E aí, brother? Beleza? Comprar boné? Só boné da hora. Ó, primeira linha. Quanto que é isso aí? Tá, 35. Tá caro, valeu. Barato. Dá valeu de 30 pra você. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Oxxam, Oxxam, supermercado, ó. Avenue 19, January 19, Israel. É aqui, Avenida 19 de Janeiro. Então, da outra vez, eu gravei um vídeo andando lá da Tatuapé, do bairro Tatuapé, do metrô Tatuapé, andando, fiz andando, andei toda a Tatuapé, todo bairro Tatuapé, todo bairro de Vila Carrão e andei até aqui, cheguei aqui a noite. Foi no sábado, no dia sábado. Aí, eu gravei um vídeo de 2 horas e 44 minutos. Isso porque eu cortei ainda, hein. Porque eu tinha gravado mais tempo ainda. Eu tinha gravado 3 horas. Aí, eu gravei até aqui, ó. Oi, Leirinha. Comprar o boné pro namorado? Pro namorado? Pro namorado? Pro namorado? Pro namorado? E aí, eu gravei um vídeo até aqui, ó. Nessa avenida aqui, já era a noite, a noite, na escuridão, na noite. Agora hoje cheguei aqui, agora é cinco horas ainda, cinco horas da tarde. Então eu vou falar inglês agora, speak English now. Another day, Saturday, Saturday, last Saturday. I made one video, I made one video, with two hours, two hours and 44 minutes. But today, I don't make, beleza brother? Cueca não tenho amigo, acabou, acabou cueca, eu vendi todas, vendi, falou, vendi todas cueca, falou. Então, eu vendi, eu vendi, eu trabalhei até aqui só, era a noite. Quando eu cheguei aqui era, acho que era sete e meia da noite, se não me engano, sete e meia da noite. E agora é cinco horas, cinco horas, cinco e nove. Agora está mais frio, mas então estava meio dia, uma hora da tarde, estava com acho que 40 graus, viu? Agora está 24 graus. Pô, esse farol não fecha não, mano? Abre um, fecha outro. Abre o outro, fecha outro, fecha um, abre o outro. Aproveitar agora aqui, hein? Então, aí, hoje, eu gravei menos as partes. As partes que eu gravei, foi com poucos minutos de cada parte, pra não ficar muito longo o vídeo. Então, eu acho que eu, não, não, acho que o vídeo não ficou mais que, hoje não vai ser o vídeo mais, não vai ser de duas horas, não. Uma hora e quinze, uma hora e meia no máximo, de vídeo. Se não, eu vou ficar muito, muito, até tarde pra gravar esses vídeos aqui, ó. Agora é cinco horas e dez minutos. Agora é cinco horas e dez minutos, cinco horas e dez minutos, cinco horas e dez minutos, p.m. 24 graus Celsius, 24 graus Celsius. Agora, ok, está certo, mas por quatro horas e dez minutos,iche deληçóito já foi muito, muito, vou ficar muito-vRYva, acho que está 40. Parece que 24 graus Celsius é 40 demieço Celsius. Agora é ok Não é muito calor É 24 Degrees Celsius Vocês estão entendendo? E essas minas aí Comprar boneco comigo? Não Nem vou oferecer com essas minas Cheio de querer Cheio de querer, teve uma mina aí novinha que me tirou Ficou enrolando pra comprar Falou que ia comprar Mandou ficar esperando E demorou E demorou e não comprou Né? Não vou gravar vocês não novinha Não vou trazer essa bundinha não Vou mostrar essa bundinha No outro canal Não no meu Tá ligada? Quem compra comigo mulher é mais homem, não é mais mulher não Mulher só tira Só tira onda A maioria das minas Tira uma onda Tira uma onda, é a minha cara Atirando uma lua É isso mesmo Então eu vou parar esse vídeo aqui Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal Comentando, dando like Eu vou falar em inglês novamente Bem, eu vou parar esse vídeo novamente E apreciado se inscrevendo no meu canal Comentando e dando like Muito obrigado Eu não vou em esse Desse posto Desse station Gas station Eu vou em aquele lugar Onde eu desavenuei Eu vou fazer mais vídeos Over there And another corner And another Streets over there Então continuar o vídeo aqui É o seguinte Eu vim andando ali da Do bairro Toto a pé A pé De manhã E passei pela Pelo Pela Vila Carrão Certo Vila Carrão Só que aqui não é mais Vila Carrão Aqui é Jardim Aricanduva Eu tava passando ali na Avenida Conselheiro Carrão E depois E aí bro Boné? Só boné da hora Hoje não? Então como eu tava falando Jardim Aricanduva É aqui Jardim Aricanduva E Vila Carrão Vila Carrão É lá Pra lá é Vila Carrão Pra lá é Vila Carrão Onde eu vim Vila Carrão Então eu tava a pé Tatuapé Vila Carrão Passei Tatuapé Passei Vila Carrão Aqui É Aricanduva Jardim Aricanduva Ir pra lá Direto e reto Indo pela Avenida Itaquera Vou sair lá Andando a pé Até a Coríntia Itaquera E aqui a direita Onde eu vou Seguir É agora Avenida Rio das Pedras Não é mais a Avenida 19 de Janeiro Aquela Avenida ali É Avenida Rio das Pedras E essa Avenida Rio das Pedras Direto pra lá Eu vou pra Sapopemba É o bairro de Sapopemba Entendeu? Então São Paulo é muito grande Cidade de São Paulo Pra mim andar São Paulo Inteira Todos os bairros Todas as vilas Todas as ruas Todas as avenidas Eu preciso de Mil anos Mas até os 130 anos Talvez eu gravo tudo São Paulo Por isso que não dá pra mim Sair daqui de São Paulo Não dá pra viajar Pra Estados Unidos Europa Porque pra mim Gravar São Paulo Todo Vai demorar Mais de mil anos Entendeu? Tem muita rua Muita avenida Pra gravar Muitas vilas Muitos bairros Entendeu? Então ali É a avenida Rio das Pedras Ali É onde eu vou andar Rio das Pedras É a avenida Rio das Pedras Entendeu? Essa avenida aqui A esquerda Vou seguir a esquerda ali Na avenida Rio das Pedras Aí eu vou até Sapopemba Mais de Sapopemba Entendeu? Então agora eu vou falar Inglês agora Speak English now Well I walk in my feet In the morning In the evening From Tatuapé Village From Tatuapé Village To Carrão Village And here is another village Here is One village Named Jardim Aricanduva Village And well I walk in my feet In the street Cantagalo In the avenue Conselheiro Carrão In the avenue January Nineteen January Nineteen In portuguese language Avenida Dezenove de Janeiro And now That avenue Is another avenue And another village It's not more Not more It's not Carrão Village Here is Jardim Aricanduva And that avenue Is not Not Avenue Dezenove de Janeiro It's not Avenue Januari Nineteen The name Of that avenue Is Rio das Pedras Avenui Rio das Pedras Avenui Rio das Pedras Avenui Can you understand me? Do you understand? Do you speak english? Can you understand? Understand? The name Name of That This avenue This avenue Is Rio das Pedras Avenui And Here is No more No more Carrão Village Carrão Village That Village The name Of that This village This village Is Jardim Aricanduva Village And the name Of that This avenue Rio das Pedras Avenui Avenui E aí brother beleza pura? Firmão? Vai que vai Brother Let's go Let's go my friend Vamos lá meu amigo Let's go my friend Em português Vamos lá meu amigo Look How Over there That split Avenui Rio das Pedras Avenida Rio das Pedras Avenida Rio das Pedras Rio das Pedras Avenui Rio das Pedras Avenui Boné brother Só boné da hora Obrigado Tem meia também Comprar meia? Valeu Olha os boné brother Boné Meia Cinto Meia Cinto Cueca acabou Canteira acabou Só tem meia Oh É Só tem meia e cinto E boné E aí brother Comprou boné? Boné Meia Meia Cinto Jardim Aricanduva Village And I walk By feet To another Village The name Sapopemba Village Sapopemba Village Is over there Another village After this village Is another village The name Sapopemba Do you know Do you understand Me Can you understand Don't you understand I speak again I speak in portuguese again I speak in portuguese again Eu vou falar em portuguese agora Vou falar em brasileiro agora Então é isso Aqui é Avenida Rio das Pedras Não é mais Vila Carrão É Jardim Aricanduva E logo mais ali na frente É Sapopemba Eu vou andando a pé até lá Sapopemba A pé É Walking by feet Andando a pé Caminhando a pé Caminhando a pé Walking by feet Até Sapopemba Sapopemba Bairro do Sapopemba É a Vila Village Sapopemba Village E aí bro Cabo né Só um banho da hora E aí bro Bele Cabo né Só um banho da hora Não Tem meia também Meia Meia E sinto Sinto Vou falar sinto Não Nem sinto Só sinto muito Sinto muito Só sinto Falando Boas vendas aí Boas vendas Sapopemba É lá Mas boa né Nike E meia Comprar meia Meia Esse aqui tá 40 É a primeira linha Esse é a primeira hora que tem espuma Tem de 20 também De 20 De igual desse seu aí Segunda linha De 20 Hoje não Hoje tá duro Tá meio duro Só no dia primeiro É que sai né Deixa eu falar outra vez Eu sei Só o pagamento Só sai dia primeiro Ah não É pra você Não é de primeiro Ah não Não tem dia não né Não tem tempo não Ah entendi Falou Falou Boa sorte Tudo bom Olha os boné Olha os boné Olha os boné brother Boné amigo Comprar boné Não Boné Não Meia Meia E o cinto Comprar o cinto Hoje não Hoje nem sinto Não Hoje não Só o cinto muito Só o cinto muito Só o cinto muito né E essas mega senna aí Vai ganhar Ah não A lota fácil né É a quina A quina A quina É A lota fácil é mais fácil De vez em quando Joga a lota fácil É nada A lota fácil é mais fácil Porra É tudo difícil É tudo difícil Agora a mega senna Acumula direto né Tá 65 milhão É mesmo 75 milhão Olha lá É 75 milhão 75 milhão Isso aí Tá acumulado Tem muito dinheiro né É Falou amigo Boa sorte Falou 75 milhão 75 milhão Loteria Mega senna loteria 75 milhão Real brasileiro 75 milhão Well Stopping this video now I appreciate if you subscribe my channel Coment and give you like Thank you very much And I speak in Portuguese again Então vou parar esse vídeo aqui Agora agradeço as pessoas Que estão se inscrevendo no meu canal Comentando dando like Valeu Obrigado Fui Então continuando o vídeo aqui É o seguinte Aqui Logo ali na frente A poucas quadras É o bairro Sapopemba Eu estou andando a pé Até o bairro Sapopemba Vou gravar um vídeo Só mais um pedacinho Aqui Alguns minutinhos Porque senão esse vídeo Vai ficar muito longo hoje Aqui é a Avenida Rio das Pedras Avenida Rio das Pedras Avenida Rio das Pedras Avenida Rio das Pedras E já é mais de 5 horas Olha o pôr do sol O sol está se pondo ali É o pôr do sol O pôr do sol O pôr do sol está logo ali O pôr do sol está logo ali Porque agora É mais de 5 horas É aproximadamente 6 horas Na noite 6 horas 6 horas Eu acho que agora É 6 horas 10h E E Bem Aqui Eu tenho muito car Porque a gasolina Petron 5.35 5.35 5.35 Por que? Por que? É caro aqui É caro Muitos lugares É 6 horas 6 horas 6 horas E aqui E aqui 5 horas 5 horas 5 horas R$ 35 Por que é Por que? Por que Por que gasolina é caro aqui É caro É porque é a petróleo Bras Br BR Petrobras Petrobras gas station Shell gas station is more expensive How much? Shell gas station How much? Shell gas station 6 real Now Sapopemba It's a right side Here After Right side Sapopemba village Right side To the right side To the right side To the right side Sapopemba village Antonietta village And Sapopemba and Sapopemba village To the right side Sapopemba village E aí bro Comprou boné? Sapopem da hora Valeu obrigado Gasoline here It's too much expensive 6 real 29 cents 6 real 29 cents And the alcohol And the alcohol It's too much 5 real And the 29 cents And the alcohol I've been taking the right side And the alcohol 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 That's great muito então continuando o vídeo aqui é o seguinte aqui é o seguinte é não é mais aquela vila que eu falei jardim aricanduva não aqui é antonieta aqui ó tá vendo essa escola aqui ó essa escola aqui ó é antonieta village é a vila antonieta avenida rio das pedras no número 2000 2000 number 2000 of this avenue rio das pedras avenue rio das pedras avenue number 2000 and the name of this village is village antonieta antonieta village here in sao paulo city sao paulo city and i go over there i walk by fiji but before before some two three streets before before five ten minutes ago i speak about to go to sapopemba village but i don't go to sapopemba village sapopemba village is over there this this way this way sapopemba village and the avenue sapopemba avenue same name of that village sapopemba village here in sao paulo city capital here in sao paulo city brazil and that is cool the name of that is cool is the teacher 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 moacir campos the name in portuguese language portuguese language school 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 escola estadual professor escola estadual professor moacir 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 campos moacir campos na vila antonieta here in the antonieta village the name of this school is normal school one school state 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 school state school state school professor 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 is teacher 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 professor in english teacher professor is on teacher moacir in the name of this teacher teacher professor moacir campos moacir campos school here in antonieta village and i don't don't go to sapopemba village i go to sao mateus village can you understand can you understand do you understand or don't you understand yes you understand paulo freire what's this is a brazilian brazilian paulo freire yes and well i go to sao mateus villages sao mateus villages walking by feet is over there is very near right side in sapopemba village in sapopemba village and i speak in portuguese again so a escola ali a escola professor moacir campos e aqui a vila antonieta e eu ia para o bairro de sapopemba a vila sapopemba sapopemba bairro sapopemba e avenida sapopemba a pé andando a pé mas eu não vou desistir não vou eu acho melhor aí é melhor a pé andar a pé caminhar a pé walking by feet andar a pé até sao mateus sao mateus é mais perto logo ali pertinho é só uma hora a pé é só mais uma hora a pé is more one hour more by walking by feet more one more one more one hour one hour only one hour one hour but walking by feet to sao mateus village is over there over there sao mateus village one hour one hour walking by feet one hour walking by feet and i speak portuguese again speak brazilian brazilian language brazilian language language brazilian language language is portuguese então é só uma hora uma hora até sao mateus sao mateus uma hora a pé a pé a pé by feet e aí bro beleza brother compra um boné só um boné da hora ó tem meia também viu meia e o cinto comprar um cinto ou não nem cinto só o cinto muito cinto muito e esse supermercado aqui supermarketing supermarketing e aí e aí e aí Onde você vai? Terminal Vila Carrão. Vila Carrão Bus Station, mas eu não vou para Vila Carrão Bus Station. Eu vou andar por Fiti. Eu vou andar por Fiti, para São Mateus, está lá. Eu vou andar por Fiti, apenas uma hora. Comprar o boné? Só o boné da hora. E as meias? Comprar a meia? Comprou a meia? Comprou a meia? Dá sem dinheiro? Passa o cartão, que tem maquininha. Ah é? Vamos trocar pelo carrinho? Brincadeira. Ei, você fecha! Fecha o shopping, não fecha, por favor. Porque eu quero vender o cap aqui. E aí bro, olha os boné. Só o boné da hora, hein? E aí, fechou já? Fechou? Fechou. Fechou a loja por hoje? Chega, né? Falou, valeu. Close, close. Close today. Only tomorrow. Stop working today, yes. But I work more. I work to 7 o'clock. And I stop this video now. I appreciate if you subscribe my channel, comment and give you like. Thank you very much. Então, eu vou parar esse vídeo aqui agora. Agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like. Então, por favor, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like. E esse busão vai para São Mateus? Terminando São Mateus? Esse bus vai para São Mateus. Bus station. Bus station. São Mateus bus station. But I don't take the bus station. I don't take the bus. I go walking my feet. I'm walking my feet. I'm walking my feet. I'm walking my feet. I'm walking my feet. Be careful, my friend. Be careful. Be careful. Let's go. It's green for you. It's green for me. And I speak Portuguese again. I speak Portuguese again. I speak Brazilian language. Então, eu vou parar esse vídeo aqui agora. Eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like. E aí, bro? Só o Flanerinho. Agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like. Valeu, obrigado, fui. Até a próxima. Então, agora eu vou gravar o último vídeo. É o último vídeo de hoje, porque é o seguinte. Eu estou aqui na Avenida Rio das Pedras. E eu ia andar até o Terminal de São Mateus, mas é muito longe. Vai levar mais de uma hora, mais de uma hora daqui lá a pé. Eu estou ainda no número 1100 aqui da Rio das Pedras. Essa Avenida Rio das Pedras vai até o número, acho que 3000 ou 4000. Aí, eu vou demorar mais de uma hora para chegar lá no Terminal de São Mateus. E daqui para lá é escuridão, não tem nada. Fechou tudo. Então, eu vou parar o vídeo agora. E eu agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando e dando like. Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse aí. Eu falei que ia gravar uma hora e meia. Talvez, acho que passou até uma hora e meia. Acho que hoje foi duas horas de vídeo. Duas horas de caminhada a pé. Andei na bairro de Tatuapé, bairro de Vila Carrão. Jardim de Cantuva, Vila Antonieta e aqui eu nem sei onde que estou aqui. Depois da Vila Antonieta. Depois da Vila Antonieta. Bem próximo, já próximo de São Mateus. Próximo mais ou menos, uma hora a pé. Uma hora a pé. Terminando São Mateus. Então, eu vou falar em inglês agora, falar em inglês, inglês, falar em inglês agora, falar em inglês. Vou falar em inglês agora. I speak English now. I speak English now. Well, this now, this part of the video, this video now is the end. The last video, last video, last video, last video. I speak English now, because I make too much, too much time, big video today, about two hours. I walk, I walk by feet here in São Paulo city, in many, many, many villages today. In the morning, in the evening, in the night. Today, I walk by feet here about, well, 18, 19, 10, 11, 12, five hours more. So, 7, 12, yes, 12 hours, walking by feet, 12 hours. Walking by feet, 12 hours today. And I make a long, long video, long, very big video. I think, two hours. And I appreciate, if you subscribe my channel, subscribe my channel, comment and give a like. Comment and give a like. I take, I take the bus here to, São Mateus Village, in the bus station. Bus station, the same name. Bus station, São Mateus Bus Station, in São Mateus Village. I take this, the bus here, the bus. São Mateus, São Mateus Village. But I take one bus to, inside that bus, I go, I take it now here. Go to, inside of the station. São Mateus Station, bus station. São Mateus Bus Station. And I speak in Portuguese again. So, I want to take the bus here. inscreva-se no meu canal, inscreva-se no meu canal, comentem e dê um like, se você assiste esses vídeos full, full, se você assiste full esse vídeo de hoje, de hoje, Vóquing by Feet, por favor, inscreva-se no meu canal e comentem, comentem e dê um like, Thank you very much, I see you later, I see you later tomorrow, maybe after tomorrow, I make more videos maybe tomorrow, Saturday, or after tomorrow, in the Sunday, because today is Friday, today is Friday, do you know, I speak in Portuguese again, So, today is sexta-feira, so, maybe I'll grab a video there, so, until more, maybe I'll grab a video tomorrow, that's Saturday, or after tomorrow, that's Sunday, thank you, bye, 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 bye YouTube, goodbye Internet, Good bye, my friends, good bye, subscribers, friends, tchau, tchau, valeu, fui, fui, os inscritos, meus inscritos, meus amigos inscritos aí, valeu, obrigado, fui, é nóis.